O que é isso? O que é isso? Olá, boa noite Malta! Boa especial! Estamos de volta, mais um vídeo! Vamos reagir a Babymetal com o... Maggie Tsuni do álbum Babymetal Onde Maggie Tsuni em português quer dizer Raposo da Fêmea É verdade! Para quem não sabe Estamos a aprender Estamos a aprender coisas Coisas! Ou seja, foi o Safri Salé mais o nosso amigo Jake Moller que nos deu para nós reagirmos a esta música Exatamente! E disseram para a gente reagir pelo menos ao vídeo oficial E nós fazemos o que vocês pedem Vocês pedem, nós fazemos Por isso, como vocês pedem nós fazemos, não se esqueçam Escrevam-se no canal Esmorrem o sininho e deixem um like E espalhem a palavra do canal A palavra do canal do Zé Zé! Está bem pessoal? Vamos para o vídeo! Ora então estamos de volta Vamos então assistir a Babymetal com o Maggie Tsuni Que em português quer dizer Vida oficial Maggie Tsuni Sim, só que em português quer dizer Raposa Fêmea Ou Vermelha Não, Raposa Fêmea Raposa Fêmea Ok, ok, eu acredito em ti Zé Eu acredito em ti Foi fazer o trabalho de casa Foi fazer o trabalho de casa Então, sem mais demoras Vamos para o vídeo imediatamente Tchau! Eu gostei! Tchau! 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 Eu gostei daquela Do inicio A cena com Ainda não sei qual a nome do instrumento Pessoal, peço desculpa Aquilo parece um Banjo Não sei como é É uma espécie de banjo, mas em japonês, que faz o tanananananana, era aquilo que começou a música, e pá, prestei, por uma hora, terem usado um instrumento tradicional japonês. Sim, 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 sim. Lindo, por acaso, estei, da incorporação. O E-D-Ki, é pá, sim senhora, sim senhora. É pá, é claro que, é pá, este som é diferente, mas é um som, sabe? É metal, pá, e notas, pá, é o primeiro álbum, no primeiro álbum delas, notas, são jovens, jovenzinhas ainda. Não sei se estás nenhum, 16 anos na altura, penso. É de louvar, 16 anos, é? Se for realmente, é de louvar. Penso sim, penso sim. Se for realmente, nunca, acho que, é só um tremor. A CIDADE NO BRASIL 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 A VEMOM A BOMB A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CANciência do movimento Em outraотивa A CIDADE NO BRASIL Ah, pareceu, a mim pareceu um bocados ali, houve ali uns relampais de um bocadinho de cena, parecia um bocado de j-pop, mas eu percebo, mas estás, adorei, adorei, atenção, gostei, gostei, pareceu-me, pareceu-me, pareceu-me. A rota se a esquecer de uma coisa, a Donny Globo aí, o metal misturado. Sim, pronto, está bem. Assim misturado. Sim, sim. Aí está, é a mistura. Sim, é um bocado, sim, mas acho que neste som é um bocado diferente, os outros é mais o heavy metal puro por trás, estás a ouvir da sonoridade da música, aqui é um bocado, tens o metal, mas tens, notas, tens um bocado, é um pouco mais comercial, digamos assim, e na minha opinião houve ali uns relampejos em que fez lembrar um bocado de j-pop, só um bocado a maneira dela cantar, não estou a dizer da sonoridade, estou a falar a maneira dela cantar, pareceu-me um bocadinho à j-pop, mas está fixe, gostei, gostei. Obrigado pessoal mais uma vez. É isso mesmo. Por aconselhar a gente a ouvir esta música de baby metal. Obrigado. Isso, isso. Sugiram mais baby metal fans, sugiram mais músicas pessoal. Que canal do Zé, aqui agradece-te do fundo do coração, não é? Mas já estão. Não se esqueçam. Não se esqueçam. 500 subscritores. É isso. Nós vamos ficar lá com vocês. É isso mesmo pessoal. Se quiserem, não sei, aconselhar aqui o Zé em fazer uma coisa nova ou diferente, quando tivermos 500 subscritores, aqui o meu amigo Zé, já está a olhar para mim, mas for antes, vá, não liguem, não liguem, porque nós queremos fazer uma coisa diferente quando tivermos 500 subscritores. Se quiserem dar umas ideias, somos todos ouvidos. Está lá. Até o próximo vídeo.